Bom senhores, pra quem não me conhece eu me chamo Everaldo, eu gosto de construir os trens e esse aí é o mais um tren que eu construí, que é o mini torno. O último vídeo que eu fiz foi mostrando como é que eu fiz a placa de castanha independente. Aí eu vou deixar o card aqui em cima, o linkzinho aqui pra vocês verem o vídeo, como é que foi feita a placa. E aí eu tinha mostrado que eu tinha achado esse projeto de torninho jogado no ferro velho. Eu tinha ido lá pra poder comprar uma viga aí e eu tive a sorte de achar esse projetinho já adiantado. Aí eu comecei tirando essas peças aí, que era pra ser tipo o cabeçote. Eu tirei também esse fuso e esse carrinho aí, nessa foto eu já tinha cortado o carrinho no caso. Que é isso aí, tá no chão. E as peças do cabeçote. E aí já é uma viga aí limpa, do tamanho exato que eu queria. E todas essas peças aí, ó, que vieram nele. Eu só não usei o fuso, o resto eu usei tudo nele também, ó, no projeto. Aí eu passei uma lixadeira nele, deixei ele limpinho, ó. Paguei em cima, tirei os pontos de solda que tinha. Aí o comprimento total dele foi de 63cm. E ficou com 45cm de barramento. Aí já é o barramento soldado. Botando só o acabamento nas soldas, ó. O barramento já com a solda lixada. Aí tem que tirar aquela casca de proteção, que vem na cantoneira. Os dois pedaços de 14cm aí, ó. É pra fazer a base do carrinho. Aí eu usei aquelas peças que eu tirei dele mesmo, pra fazer o carrinho, ó. Aí eu esboço. E essa aí é a parte de baixo do carrinho, ó. A régua de ajuste, ó, que eu fiz de ferro mesmo. Esse aí foi o esquema que eu usei pra fazer o rabinho dourinho, ó. Pra fazer os barramentos, tá vendo? Aí eu prendi na serra fita, soldei duas cantoneiras pra poder cortar na diagonal, ó. E aí eu mostro a ideia do resultado final, ó. Do lado direito aí, ó, tem a régua de ajuste, ó. Aí como é que ficou a régua de ajuste no barramento, ó. Essa aí é a parte da frente do carrinho, ó. Aí a gente já passou pra parte do manipulo. Isso aí eu usinando no torno, ó. É, aqui eu usei uma esfera de enrolamento, ó, pra soldar na ponta dele. Pra poder fazer a junção. Aí já soldada. Aqui é soldando o manipulozinho já no eixo, ó. Aí já soldado de novo e agora é parte pro acabamento. A parte da esfera maior eu peguei de terminal de direção de fusca. Retirando as manhãzinhas aí, corta a parte de trás do terminal e fica o pirulito aí, ó. Aí soldei essa porca no meio pra poder fazer o aperto, né. E soldei do outro lado o manipulozinho que a gente fez no torno. Tá aí o resultado, agora é só polir. Ele já instalado aí no carrinho, ó. Se perdeu no meio dessa filmagem aqui, como é que eu fiz esse fuso aí? Eu usei um fuso de 10 milímetros. Aí soldei três porcas embaixo do carrinho pra poder fazer o movimento pra frente e pra trás aí dele. Essa base de metal aí, ó, é um ajuste de freio de Kombi. Que eu tinha aqui na lata de sucato, achei bacana, adorado e coloquei aí. Isso é uma ferramenta antiga da Eureka que eu achei no ferro velho. Eu peguei só pra usar aquela roldana lá pra poder fazer o manipulo do fuso principal. Que é esse manipulo aí, ó. Agora partindo pra fazer os mancais. Que eu usei essa peça que tinha os rolamentos lá, ó. Essas duas peças redondas lá, ó. Aí eu reabri no torno pra caber o rolamento da roda da Kombi. Pra ficar retinho eu soldei as duas peças, furei, soldei os mancais, ó. Tudo no mesmo sentido pra ficar bem retinho. Aí já é furando o eixo árvore. Aí já é o eixo com os mancais, ó. Rolamento. Já no lugar onde ele vai ficar aí, ó. Essa é a parte da frente, a gente vai ficar a placa. Virando livrezinho. Várias fotos sumiram no meio do processo aqui. Aí eu não filmei essa parte do carrinho superior. Mas depois no final do filme do vídeo aí vai mostrar como que é o esquema de regulagem dele. Detalhezinho. Aí é a base do contraponto. A forma que ele trava, ó. Com duas porcas laterais, ó. Essa aí é a parte superior do contraponto. Essa aí é a parte superior em cima da base, ó. E aí é o esquema que vai funcionar. Vai ser um fuso com duas porcas. O alojamento do rolamento do contraponto. Aí é o alojamento, rolamento e a ponta do contraponto, ó. E aí está o contraponto pronto, ó. Porca de aperto. A pontinha rotativa aí, ó. Funcionando bacaninha. Aí coloquei esse motor aqui de tanquinho. Só pra... Pra ver, né? Como é que ele vai rodar, ó. Tá ligado até direto aqui, ó. É. Esse aqui é a polia de fusca. Já do motor de fusca. Esse aqui é a polia do tanquinho mesmo. Aí eu vou colocar o... O celular aí no cavalete. Pra filmar cortando aqui. Vai ser o primeiro corte. Até hoje eu não usei. Eu coloquei lá, ó. Aqui dá pra ver o risquinho ali, ó. Eu coloquei a ferramenta pra poder centralizar o parafuso. Aí eu vou arrancar a cabeça dele aí. Fazer essa usinagem aqui pra testar como é que ficou. Essa ferramenta aqui também eu fiz improvisado, ó. Eu sou de a... A ponta aqui, ó. Na MIG mesmo. Vou fazer o teste ali agora. E aí? Aí tá usinando, mas tá tremendo muito a placa. Tá vibrando. Tem que apertar um pouco aqui, ó. Eu fiz a roça aqui dentro, ó. Eu boto o parafuso aqui. E aperto essa peça aqui pra lá, ó. Depois eu aperto aqui, ó. Tá vibrando a placa. Mas tá cortando legal, cara. Só que a ferramenta tá toda errada, né? Deixa eu olhar ali de novo e continuar. Aí pra fazer a diagonal ali tem que ter um truque ali, ó. Tem que mudar o ângulo ali, ó. E aí? Legenda por Sônia Ruberti 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 e vou pintar e é isso aí senhores tá aqui o torninho eu fiz essa saia aqui ó para proteger o barramento aqui embaixo né e agora eu vou limpar e vou meter tinta chegou a hora de pintura meu Deus o acabamento que faltava isso aqui ó tirei a esquina né para não machucar a mão aqui em cima também tinha umas quinazinha eu tirei aqui tinha outra esquina também coloquei agora é isso aí agora vou desengraxar ele que ele tá todo sujo de óleo né você quer que eu soprei com compressão e só debaixo do barramento isso aqui ó eu vou desengraxar ele inteiro continue e pintar agora eu vou passar um pano contínuo simbora meter tinta lá eu vou pintar de pincel a tinta é verde Brasil é tinta martelada não tem muito segredo não dá uma mão meia rápido depois vem da outra mão e se der a mão bem ralinha vai ficar mais espaçado os furinhos da pintura eu vou fazer a genteETE e tenta ser uma maquiagem que eu não sei se você tem um eu vou fazer a genteETA tem toda a gente e aí como quando eu tenho bastante coisa que eu tenho com a gente eu vou abrir o tempo eu vou fazer a gente tem essa coisa E aí, pintei o castelinho, o mandril, a base do mandril, o contraponto. O torninho, ó, tá todo pintadinho já. E aí, se eu terminei o torninho, finalmente terminei. Esse aqui eu vou dar outra mão, ó, porque foi só uma mão que já tava de tarde, tava querendo chover, eu preferi não botar tinta muito grossa não, porque começou a escorrer aqui, ó. Aqui eu vou dar uma lixinha, vou dar outra mão de tinta aqui. E aqui também, esse monípulo que eu esqueci de pintar, eu vou pintar ele também pra ficar igual debaixo aqui, ó. Só ele, pirulito não. E é isso, terminei, senhores. Que agora é usar. Eu vou fazer os videozinhos trabalhando com ele, fazendo as peças aqui, e aí eu vou postando também. Olha como é que ele ficou. Lembrando, senhores, que esse motorzinho de tanquinho aí não aguenta ele, viu, não aguenta trabalhar não. Nem refrigerar, senhor, ele tem. Isso aí é só pra eu poder fazer o teste e eu vou colocar o motor de um cavalo nele. Contra a ponta, ó. Contra a ponta ele trava aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Cheguei no canto, aperta aqui, trava ele pra frente e pra trás. Cheguei ele pra frente aqui, ó. E trava ele aqui, ó. Aí, ó. Ele fica firme aqui, tá vendo? Ó. Quanto mais aperta aqui, mais ele trava. Ó. Que legal, né? Mas é isso. Obrigadão pra quem teve paciente de ver o vídeo até aqui. Se curtir, dá uma likeada aí. Deixa o like. Se quiser ver mais projetos do jeito, desse tipo aqui, você se inscreve aí no canal. Beleza? Obrigadão. Até a próxima. Valeu. Uma likeada. Beleza? 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 Beleza?